Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje está sendo um dia bem bacana para a gente com o canal Marco Botelho, que a gente está comemorando mais um DNF, mais um dia nacional do Fusca. E o dia nacional do Fusca é um dia bem bacana para a gente que curte os derivados, ou hercúle, principalmente o Fusca e os seus derivados, porque é onde a gente se reúne para a gente trocar experiência, rever os amigos, rever alguns carros e tirar referências para você que quer montar alguns projetos. E o DNF nada mais é do que isso. Amizade sempre e você conseguir rever os brothers. Mano, e eu, vocês que acompanham a gente lá no Instagram, se você ainda não acompanha a gente no Instagram, clica no link aqui embaixo, você vai ter o Instagram do Marco Botelho. Lá a gente consegue soltar alguns conteúdos antecipados para vocês que às vezes querem saber antecipadamente o que a gente vem fazendo, sem ser aqui no nosso YouTube. E aí essa semana, mano, a gente estava vindo preparando a nossa combinha para fazer esse rolê, e infelizmente a gente teve um problema no alternador da combinha que a gente não conseguiu, tivemos que vir de motinho, mas a gente também não deixou de vir frequentar o rolê para mostrar para vocês como está acontecendo. Está acontecendo esse DNF aqui de São Bernardo do Campo, do Shopping São Bernardo. Está acontecendo o DNF em Curitiba. Bom, acontece o DNF no Brasil inteiro. Esse daqui é o evento que acontece há anos e é um dos maiores que vem acontecendo. Mas junta muita gente, muito carro, o estacionamento bomba, lota, e a gente veio prestigiar e a gente vai mostrar alguns carangos para vocês. Bom, primeiramente, aqui a galera está com um Fusquinha. Esse Fusquinha aqui do Eric, mano, esse Fusquinha já saiu no nosso canal, que é um Fusquinha muito legal, mano. Inclusive o Ericão está ali, olha ele lá. Vamos ali falar com o Ericão rapidão. Falar com os caras, porque aqui é só os brabo, mano. Aqui é só os brabo. O que é aí, jovem? Boa, mano. Você não tem vergonha na sua cara, né? Por quê? Carro maravilhoso, mano. Oxe, para com isso daí. Você é louco. Para com isso daí, velho. Já saiu no nosso canal, né? Já. Já mudou alguma coisa desse carro, mano? Nada. Está do mesmo jeito? Só o óleo. Só o óleo. Vamos mostrar para vocês. Gabi também já saiu no nosso canal. Cadê a Brazoca? Está aqui, ó. Vamos mostrar. E aí, chegaram agora, não? Não, nem sei. Os caras já estão até pensando em almoçar, né, mano? Já é 10h50 já. Já está chegando agora, já. E aí, já volto para falar com vocês. Ó, vamos mostrar o carro do Ericão novamente. Esse carro aqui já saiu no nosso canal, rapaziada. Tem mais ou menos, mais ou menos uns... Ericão, tem uns 3 anos já que a gente gravou? Foi antes primeiro, né? Tem uns 3 anos que esse carro já saiu no nosso canal. Mano, a configuração não mudou nada, 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 ó. A interna. Volantinho Porsche. Banquinho do Up customizado. Foniday original. Tetinho ragway. Mano, o carrinho é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Um Germanzão bem bacana. Essa aqui, ó, é a Brasilinha do Gabi, que está ali, que também já saiu no nosso canal. Todo mundo que acompanha vai lembrar desse carro. É um carrinho também bem bacana. A única coisa que mudou aqui foi o volante. O volante você trocou. Volantão do Super Beetle, que eu acho que combina com a Brasília pra caramba. Ficou lindo. Calçado nas fucas, que todo mundo sabe. Pô, na época que o vídeo saiu, bombou. Você deve ter recebido muita pergunta dessa faixa, né, velho? Todo mundo me mandava pergunta, velho. Todo mundo querendo saber como fazia essa faixazinha. E era um diferencial que o Gabi colocou no carro, que ficou animal demais. E aí tem Kombi. Ó. Variante 2. Galera chegando. Tá bombando, ó. Bombando, bombando, bombando. Se liga, rapaziada. Olha isso aqui. Olha que carrinho. Legal, mano. Olha que top. E aí? Bom? Já volta aí, já volta aí. 7... Isso aqui é o... Laranja Monza. Não sei se é o Laranja Monza. 71, 72. O mais legal, rapaziada, é isso aqui, ó. Você tá vendo ali, ó. Os caras tão reunidos ali, sem família. Junto, ó lá, o churrasco, criança. Um ambiente totalmente familiar, ó. Aqui, ó. Se liga. Carro do Sasazaki. Do Sasaki. Carro do Carlão. Esse carro já saiu no nosso canal do German também. Carro maravilhoso, hein. Esse Fuca do Sasaki tá difícil. Vou implorar mais uma vez pra ele. Sasaki, dá uma moral pra nós. Vamos gravar esse carro aí, mano. Dá uma moral pra nós, seu safadinho. Aqui, Fusca da Bina, da Sabrina. Que ainda não saiu no nosso canal, tá pra sair. Ó. Legal pra caramba. Na verdade, esse aqui é o Valente 66. Valente 66, carrinho da Bina. O legal é a diversidade de Fuscas e modelos e estilos que você vai ver aqui. Tem, ó, Fusca Rosa. Pô, e compete, né, ó. Idoso, vaguinha do idoso. Idoso. Muito legal. Bacana. De verdade. Lotado. Como falei pra vocês, esse evento acontece todos os anos. Olha esse carro, cara. Calçado nas Speedmaster cromado, ó. Ó que legal. Calçado nas Speedmaster cromadas, que deixaram o carro bem diferente. Aqui tem o azul pavão, calçado nas 16 do Taqueda. É assim que a gente pode falar. Ó o Cal Style 68. Tiaguinho. Ah, o Grilo. Mano, só a nata. Você vai dar moral quando pra eu gravar teu carro? Nunca, né? Só o mercado. Tá foda. E aí? Grilão, ó. Já saiu no nosso canal o vídeo de Zão com a Kombinha. E aí, chegaram agora, não? Tem uma meia horinha. Cadê o carro? Tô espanhado. Se não chegar às 5 horas da manhã, não entra. Tá por aqui o carro. Tá por aí. Tá por aqui, ó. Vamos armar, Tiaguinho. Vamos armar, mano. Esse Tiaguinho, o carro está meio... Olha os bravos. Ô, na UBIGO? Mano, eu não fui por quê? Eu estava marcado. Aqui estava um pé d'água chovendo. Aí liguei pro Marcão. Marcão, tá chovendo aí? Ele falou, mano, nem vem que tá chovendo. Do nada, ele me faz uma live que estava sequinho lá. Eu falei, ah, mano, você tá me zoando, hein? 19 horas, parou de chover. 20 horas, o céu estrelando até as menas. Meu Deus. Bom, vamos ver vocês. Ô, tá armado, hein? Ele já te falou, né? Então tá bom. Tem uma TL preta maravilhosa. Vamos gravar lá em Santos, hein, rapaziada? E é isso. Pra você ver, ó, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que esse tipo de rolê é justamente pra isso, mano. Pra vocês reverem os amigos, trocar experiência, falar umas mentiras. Olha essa teto alto. Muito legal, né? TL. Passat, como eu falei pra vocês aí, é um evento bem eclético. É um evento do Dia Nacional do Fusca, mas a galera vem com os Volkswagen. Tem Opala, tem... Cara, olha esse carro. Caramba, mano. Que carrinho bonitinho. Calçado nas five-in-spoke cromadas aqui do nosso patrocinador. Galera da Rau e da Rally. Olha isso, cara. Fux Garage. Ó. Galera da Hot Volt sempre marcando presença, tá aqui. Os caras que eu admiro, que eu gosto pra caramba, estão em todos os rolês, representam a nossa vibe. Os caras mandam muito bem, mano. Mandam muito. Legal esse caramba, hein? Ó. Quinta roda cromada também. Aí, a galera aqui. Olha essa brasilinha, mano. Olha que brasilinha chique, hein? Puts. Pô, e pra você ver. E aí? Ali, eu tava falando do teu carro ali agora, do Fuquinha com a roda da Rau cromada, quinta roda, tá tudo bem? E aí, pô. Beleza. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, curtindo o rolê? Estamos aí. E aí, vamos pra Pomerode, não? Pomerode só no ano. Só no final do ano? Só no final do ano. Tá regando já, né? Eu também, mano. Dois no ano vai ser complicado, né? Um agora vai ser no próximo final de semana e o outro só no final do ano. É isso aí. Difícil, né? Dois rolê. Bom, já volto aí pra falar com você. Bom, te ver. Mas olha essa brasilinha, rapaziada. Que coisinha linda, hein, mano? Ó. Originalzinha. Volantinho do Super Beetle. Engate rápido. Banquinho cordonê. E o que eu curti foi as rodinhas do Super Beetle, hein, mano? Será que essa aqui é aquela... É de ferro? Essa aqui é original de ferro, eu acho. Todo mundo sabe que agora tem um lançamento dessas rodas aí de liga. Olha, mano, linda, hein? Olha essa outra aqui, cara. Caraca, moleque. Que coisinha linda, hein, mano? Calçada nas cookie cutter, ó. Ó. Nossa, mano. Ô, rapaziada. Sabe o que que tá ficando difícil, mano? A customização tá ficando... Tá elevando, tá subindo o degrau. A galera tá começando a ter um bom gosto pra fazer customização. E assim, fugindo do padrão de original, né? Fugindo do padrão de original. Os caras acertando na customização. E com isso, elevando o nível da customização no Brasil. E tá ficando mais difícil acompanhar os caras mexendo muito nos carros e deixando muito legal. Se liga nessa Fordinha F100. Não é linda, velho? Não tem nada a ver com o nosso mundo do segmento, pessoalmente aqui do canal dos Hercules. Mas quando eu vejo um carro bonito, eu acho que vale a pena a gente falar. Porque é um carro muito bem customizado, muito bem feito. Num perfil bem original, vamos dizer assim, né? Caçambinha Stepside. Pra quem não conhece, Stepside é quando tem aquela... Como se fosse um paralama traseiro. Olha essa caçamba. Olha que coisa linda. Linda, 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 linda. Altura perfeita. Tala da roda perfeita. Ó. Que coisa linda, hein, cara? Olha. De muito bom gosto. Muito bom gosto de verdade. Olha que coisa linda. Ó. Aqui, ó. Ó que engraçado. Eu te juro que eu olhei de longe e falei, mano, os caras tão tirando uma foto sentado nesse... Nesse chão quente. Pode ir, pode ir. Fica tranquilo. Eu achei que os caras tava sentado no chão quente. É três bonecos, mano. Se liga, filho. Fala, gatão. E aí, como é que você tá? E aí, Marcão? Bom ano pra nós. Não te vi, né, mano? Feliz de 2023, né? Vamos hoje, outro gato. Olha que legal. Coisa linda, hein? E aí? Dia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Beleza. Bom, e você? Federação Paulista de Carros Antigos. Boa, vamos falar. O Crisinho vai ficar como? Mexido ou original? Ah, fuçado, né? Fussado, né? Tem que fuçar, né? A gente não gosta de nada original, não. Cara, ele marca o boteiro, né? Tem que ter sempre um upgradezinho lá. Tem que fuçar. Vamos te ver. O que você vai da Federação de Carros Antigos, né? Legal, a gente vai te falando. Bom ver vocês, viu? Tamo junto. É nóis. Agacha, agacha aí. Vou agachar aqui. Tô gravando, tô gravando. Vamos tirar uma foto, ó. Pô, esse cara aqui, velho. Eu lanço o projeto, ele vem com coisa nova. Eu já quero mudar, velho. Você tá subindo. Esse é o meu papel, velho. Você tá subindo. Te ferrar. É família, meu irmão. Tudo bom? E aí? Da hora, bom, hein? Obrigado. Da galera aí do... No evento, né? Do nosso canal aí. E a gente fica muito feliz. Porque a galera curte o... Olha esse carrinho. Olha que legal também, rapaziada. Ó, mano. Gostei, hein? Diferente. 17. Ó. Tô falando, rapaziada. A customização no Brasil pro mundo desercolho é de tá ficando num nível hard demais, mano. Antigamente você tinha referência de customização de um modelo, ou de um estilo. A galera tão... A galera tão criando estilo diferente aí. Como é que você tá? Prazer. Tudo bem? Tem uma... Tem uma história boa pra falar com você. Qual? No fundo que eu tenho. É. Sou o segundo dono. E tá pra reformar. Tá embaçando. Queria levar aquele gordinho seu. Abre com o seu lá. Só chamar o gordinho da Fimax, vamos falar. É, ele mesmo. Eu tenho aí... Faz tempo, faz... Dois anos que tá parado ele. É. E sai quando? Ah, não sei, filho. Tá... Só Deus sabe. Só Deus sabe. Alô. Chama a gente depois, vamos contar essa história aí. Vamos sim. Da hora, da hora. Ah, de novo, mano. De novo, de novo. Tudo bom? Ó. Beleza? Eu fui lá. E aí? Eu fui lá. Fala pros caras aqui. Não, não vou falar nada não. Os caras vai ver depois. Não tinha luz, a gente não conseguiu lá gravar. Mas eu já mostrei ela aqui agora no canal. Ela acha que é mentira, mas é verdade. Mas a gente vai gravar essa semana. Ela quinta, né? Quinta, quinta. Os caras da HF. Ó, esses caras aqui, mano. Mexe com os quadradinhos. Os quadrados mais zero do Brasil. Todo podre. Todo podre, né? É, mentira. Bandido, safado. Falou, fio. Até quinta, é nóis. Olá, Marcão. E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Bonzinho? Bom te ver. Aí, ó, rapaziada. Ó, esse carrinho aqui, ó. Esse carrinho aqui era o carrinho do Adriano da Regway, né? Que foi rifado. Olha que combinha chique, cara. E pra você ver como você não precisa fazer muito pra deixar um carro bonito, né, mano? Umas rodinhas, tudo bem que o Adriano colocou dois tetos aqui, fez uma interna, mas não precisa, não tem muita coisa no carro pra ficar perfeito, né? Fez carreira do Adriano da Regway, foi rifado, ganhou e o cara tá começando a curtir os rolês também. É mais uma opção aí pra quem não tem uma grana, às vezes, pra comprar um carango, participar das rifas. E o cara tem aí a... pode participar ou ganhar, ter a sorte de curtir. Ó um gurgelzinho, mano. Que legal. Eu fico pensando, eu sempre pensei em fazer uns projetos diferenciados, né? Um gurgelzinho desse pregado nas Fuchs, mas enterrado, ia ficar chique com o motor turbão, hein, mano? Olha isso aqui. Imagina, rapaz. Imagina essa parada. Olha lá, ó. Motorzinho Hercurid, ó. Imagina enterrado no chão de Fuchs, encurtado. Tipo o Cal Style. 20570 na traseira, com 15560 na dianteira, mas enterrado. Ia ficar chique demais, né? Turbão. Não tem peso, ó. Fibra. Nossa Senhora. Ia ficar um projetinho diferente. É teu ou não? Meu. E aí? O que você pensa pra esse carro aí? Tô vendendo. Hã? Tô vendendo. Tá vendendo? Tô vendendo. Quanto que vale um carrinho desse hoje? Tô pedindo 13 mil. 13 mil? Que ano que é esse carro? 8,3. Fala seu contato aí, dos caras que estão afim de comprar um carro. Como é que te acha? WhatsApp. 99407-1815. 13 e quanto? 13 e quanto. Calta de fundo. Olha que legal. Ó, vou deixar aqui, ó. Já deixou o contato aí. Vou deixar aqui novamente. Quem tiver interesse em comprar um Gugelzinho desse, eu acho animal demais. Imagina isso aqui no Cal Style, customizado. Isso é louco. Isso é raro, hein? Ia ser do caramba. Falou, fio. É nóis. Estamos juntos. E aí, doutor? Fio, do Fusca do Gu ali, ó. Vamos lá. Qual que é o Fusca do Gu? Esse vermelho, é o Fusca do Gu lá. Esse aqui? É, é. Esse aqui? Vai cá, olha aí, ó. Aí, ó. Ah, ó o Gu aqui, ó. Acontei lá na Saive, lá. A gente acabou de fazer mecânica estética lá, se quiser mostrar. O que você fez? A gente fez toda a estética do motor. Motor 1500, dopa carburação. Acabamos de fazer a estética dele. Vamos lá ver. Ó, esse cara aqui, ó. A gente viu no rolê na Saive uma vez. Caçado nas Giza, que lembra bastante as Favies Spokes. E aí, fio? Tá na minha área hoje, hein? É, tô invadindo a sua área. Aqui a pouco eu vou falar com você. Já vi só. Já vi a Brasília. Já vi a Brasília lá. Vi, vi. Ó que legalzinho. Olha, mano. Ficou chique, hein? Olha, cara. Bonito, hein? O que você tem de motor aí? Motor 1500, dupla carburação. É. 1600, desculpa. A gente fez toda a parte estética, eletrônica dele também. Tá. O carro do meu filho. Seu filho, eu lembro dele lá no Na Saive. Tiramos foto. Legal pra caramba, né? E aí, mas terminou o projeto ou não? Não termina nunca, né? Terminou? Já era? Só curtir agora. Muito bom. Aí, ó. Mais um cara que a gente viu. Obrigado, viu, filho? Esse é o cara, ó. Presentão. Obrigado, filho. Tamo junto. Vamos andando. Depois a gente conversa com mais caro. Olha o Fuca do Gu aí, ó. Aí, Gu. Filmei até o Fuca, mano. Coisinha linda. Safari. E é isso. Sempre encontrando os amigos. E fazendo novos amigos. Mas tá lotado, rapaziada. Lotado, lotado. Solzão fritando. Solzão pra cada um. Solzão africano. Ó que o Fuca é bonitinho, cara. Ó que o Fuca é bonitinho. Low rider. Ó. Vê que legal, hein, mano. Ó que legal. Diferença. Muito bacana. Chique demais. Vamos lá. Vamos rodar que tem bastante coisa ainda. Aí, ó. Santana Conversível. E aí, Marcos? Enfim. Ó os brabo lá, ó. Ó os brabo lá, ó. E aí, Phil? E aí? Você acabou de passar ali, já tá aí? Eu fui lá dobrar o outro. Eu tô com azul. Meu Deus. Ó aqui, cara. Ó um Fusquinha. Fuscombe. Quem viu aí no nosso canal uma vez que a gente gravou um Fuscombe desse aqui, ó. Não foi esse, mas eram bem igual. Diferente, né, cara? Nos Estados Unidos, você vê bastante esse tipo de projeto. Porque a galera monta os Fuscombe. Esse é Fuscombe. Tem um Fuscombe com a picape. E o mais legal é o jeito que os caras montam os carros, né, cara? Parece original a parada, né? Isso é louco. Diferente, hein? Diferente. Ó, família, ó. Família vem completa, curtiu os Fusquinha. Ó lá, ó. Vamos passar desse lado aqui. Tem um negócio legal que eu queria mostrar pra galera. Tem uma Fucca aqui, velho. Tem uma Fucca aqui, um Kornowagen. Esse eu queria mostrar pra vocês. Que é um, além de ser um carro muito raro, ó. Além de ser um carro muito raro, é bem difícil de achar. De verdade. Até de andar na rua. Porque o Kornowagen você vê falar muito, né? Mas às vezes você não consegue nem ver um na rua. Pra galera ter uma noção. Vamos ver se ele tá aqui ainda, né? Porque já vai dar 11 horas. E tem muitas pessoas que às vezes 11 horas já querem embora pra casa. Almoçar com a família. E a gente... Vamos ver se a gente consegue mostrar se ele estiver aqui ainda. Muito legal, cara. Aí, ó. Vamos ver se ele tá aqui. Nossa! Ah, aqui, ó. Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Se liga, ó. Ó. Como eu falei pra você que o Fucca aceita várias customizações. Se liga nesse Fucca que o cara fez aqui, ó. O cara pegou uma Fucca. Cortou a traseira. E fez uma carretinha. Tipo uma carretinha bar, mano. Olha ali, ó. Chopeira, ó. Chopeira tá aqui, ó. Aqui, ó. A piazinha, se você reparar, é uma roda. Churrasqueira. Tô falando, mano. Aceita muita customização. E o cara pegou metade. Fez uma carretinha. E olha que puxa. Que coisa linda. Dentro do padrão, mesma cor. Legal demais, hein. Ó, esse gurgelzinho já saiu no nosso canal também. Em outra customização, outro setup, outra roda. Mas agora tá de Sprint Star. Tava de Fucca 17, mas já saiu no nosso canal. E é esse carro aqui, rapaziada. Que eu queria mostrar pra vocês, ó. Esse carro. Primeiro eu vou mostrar esse turbo aqui. Que eu achei bem legal. Se liga. Esse azul pavão. Olha essa largura do pneu traseiro. Olha que chique o carrinho. Turbão. Muito bem montado, parece, né, ó. Injetadão. Legal demais, hein, mano. Tem bastante componente no motor aqui. Não parece ser um carro fraco. Parece ser um carro bem forte. Tá, Mar? Só que é esse carro que eu queria mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é um Kornowagen. Famoso Kornowagen. Por que Kornowagen? Porque ele vem com teto solar de lata original de fábrica. E a galera começou a chamar de Kornowagen aí, né. Pra zoar a galera aí, né. Bom, enfim. Vocês já sabem. E esse é um carro muito raro de achar, né, cara. Por ser o Kornowagen. E você não vê muitos, cara. Nem nos rolês. Fora que o setup do carro tá muito bem montado. A altura tá perfeita. Medida de pneu perfeito. Carro, cara. Vou arriscar falar pra vocês que, pra mim, é o carro mais bonito do evento. É o mais bonito. Perfeito. Perfeito, perfeito. Calçado nas FUX 15 cromada, né. Olha que legal, cara. Olha que sensacional esse carro. Pneu 5560 15. A interna do carro. Parece, eu não sei, viu, cara. Vou arriscar falar que é original, que tem uns desgastes ali, ó. Tem um rasguinho aqui. Tem uns desgastes na parte do couro. Olha o teto só lá por dentro, como é. Tem uma nivelinha, como se fosse... Lembra dos cadetes, dos gols, que tinha uma nivelinha? Ó. Praticamente lembra bastante. E a traseira, aquele pneu mais gordaço. Que eu acho que fica legal no Call Style. Que é o 215 esse daqui, né. 6515. Maravilhoso. É maravilhoso com força. Queria parabenizar o proprietário aí. Carro rico em detalhes. Raríssimo. E muito bem montado, muito bem feito. Extence perfeito, visual perfeito. Maravilhoso. Mais um amarelo colonial aqui. E é isso. É isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Esses eventos que a gente cola, é eventos pra rever os amigos. Trocar ideia, fazer novos amigos. E também aparecer esses carros que às vezes você não tem costume de ver. Você vai vendo esses rolês e tirar referência, né, meu? Maravilhoso. Maravilhoso de verdade. Parabéns ao dono aí. Se quiser vender, eu compro, hein. Não tenho grana, não. Eu acho que eu chuto hoje um carro desse em média. 100 mil reais. Pra começar a negociar sem pau. Lindo, 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 lindo. Parabéns. Ó. E é isso. Lotado. Cheio de carro. Tem carro vendendo pra caramba, ó. Tem aqui um 8.4. Então o evento também, o legal do evento é isso. Experiências, amigos e ainda se torna negócio. Tem muitas empresas, pessoas que vêm trazer o carro pra vender. Tem empresas que vêm trazer produtos pra vender. Se torna um ambiente totalmente eclético pra você fazer muita coisa. E é isso. Ó. Brasília metálica aqui. Passat. Cara, cê é louco. Só nave. Bom, rapaziada, é o seguinte. A gente chegou aqui... 8 horas da manhã. Já são 11 e 15. Ainda tá cheio. E carro chegando. Tem muita coisa. Tem muito carro. E eu acho que a gente não vai conseguir mostrar tudo. Mas eu queria te mostrar, ter uma ideia aí. Mostrar um pouco do que acontece no DNF. Ó o Mustangão. Mustangão também. Então eu queria mostrar um pouco do que acontece nesses eventos, nesse rolê pra vocês. Como esse do DNF aqui, né. Que é o dia nacional do Fusca. Então... É... A gente veio marcar presença aqui pra mostrar um pouquinho do DNF de São Bernardo do Campo. A gente nunca fez um vídeo aqui. Queria mostrar mais coisas pra vocês, mas o evento é muito grande. É gigante. Não vamos conseguir rodar tudo pra mostrar. Senão o vídeo vai ficar um evento muito grande. Muito longo. Mas é isso. Marcamos presença aqui no DNF de São Bernardo. Pra você que não veio esse ano, ano que vem, vai ter novamente, como todos os anos. Geralmente acontece na mesma data. E é isso. Se prepara aí. Coloca a nave pronta. Pronto. E vem frequentar esse rolê que é bem bacana. Fechou? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva. Curta e compartilha. Porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitas coisas legais como o DNF de São Bernardo do Campo aqui pro nosso canal. Fechou? Tamo junto. Valeuzaço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.